Três pessoas ficaram feridas em um grave acidente na rodovia Rona Rocha, agora pela manhã. O carro em que elas estavam capotou. Imagens de Almo Soares, sabe como eu sei? É porque eu tava lá. Uma das vítimas ficou deitada no gramado esperando pelo socorro. Logo, o homem foi levado até a ambulância. Ele seguia no banco de passageiros desse carro que capotou na rodovia. Além dele, estava um jovem de 17 anos do banco de trás, que foi socorrido consciente, e o motorista de 38 anos, vítima mais grave, com uma parada cardíaca após o acidente. Quando nós chegamos o veículo tava capotado, né? E as vítimas estavam já fora do veículo. Uma tava inconsciente e as outras duas estavam confusas. De imediato já foi socorrido pela nossa unidade de resgate. E as outras duas pessoas foram socorridas pela ambulância da Via Paulista. O veículo ficou completamente destruído e deu trabalho para ser retirado do local. Partes do carro ficaram espalhadas pela pista. Objetos pessoais das vítimas também foram arremessados de dentro do veículo durante o capotamento. O motorista seguia aqui pela rodovia Ronan Rocha e exatamente nesse ponto, onde ainda estão as marcas do gramado, ele perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central e pra não vir aqui para a pista contrária e bater de frente com outro veículo que vinha nesse sentido, ele acabou jogando mais uma vez para o meio da pista. Capotou por vários metros e só parou onde agora o veículo está sendo guinchado. Segundo informações passadas por um dos passageiros ali, o condutor ao fazer a ultrapassagem teria perdido o controle, assim que uma roda tocou no gramado do canteiro central. E com isso aí fizeram com que ele capotasse por cerca de 50 metros. A rodovia é bastante movimentada pela manhã. A chuva fina também pode ter contribuído para o acidente. Uma das faixas foi interditada e o trânsito ficou lento. Quando é momento de chuva, tem que se redobar as atenções, que com certeza o risco é maior de acidentes. O adolescente e o motorista são pai e filho e estavam a caminho do trabalho. Eles e o terceiro envolvido no capotamento foram levados para a Santa Casa. Nas vésperas do carnaval, a polícia faz um alerta para quem for viajar. É bom tomar cuidado, principalmente com velocidade, celular no volante, não fazer ingestão de bebidas alcoólicas, cuidar sempre da manutenção do veículo, pneu, limpador de para-brisa. Eu tomo um tempo de chuva, então requer um cuidado especial. Olha, toma todo o cuidado, o estado de saúde dessas vítimas ainda não foi atualizado pela Santa Casa. Nós continuamos aqui acompanhando detalhes, é um grave acidente. Você está vendo as imagens do momento em que uma das vítimas era levada até o hospital e olha o estado que o carro ficou, olha o estado que o veículo ficou amontoado de fel retorcido que caiu exatamente ali na canaleta que fica no canteiro central. É claro que a polícia vai agora apurar, o pessoal da perícia foi até lá, da polícia civil também, para tentar entender e claro, torcendo também, orando, para que o motorista se recupere e dê detalhes do que poderia ter acontecido para que ele invadisse ali o canteiro central e infelizmente terminasse com o veículo capotado aí no canteiro. A gente continua acompanhando e reforçando para você, por favor, pessoal, vai insistir em viajar. Você vai sair, carnaval, infelizmente, muitas cidades vão dar folga, ponto acutativo. Aí eu já ouvi falar, ó, vou para o rancho, vou aglomerar, não pegue em mim. Gente, por favor, toma muito cuidado, porque apesar de tudo que está acontecendo na pandemia, nós temos também outros casos que vêm acontecendo como acidentes. Então, do mesmo jeito que está faltando hospital para quem está com corona, pode faltar hospital para quem se envolve em acidente também. Então, por favor, se puder, insisto, fique em casa, tá? Eu sei que você pode falar, ah, Valentim, então paga minhas contas. Eu sei o que você faz, tem gente que fala para mim na rua, né? Mas, infelizmente, é o conselho que eu posso dar, né?